Fala galera do meu canal, sou o Thierry Gums, jogo o PZD pra Toca, vocês estão rindo aí? Tá ouvindo. Estou rindo do Pedro. Ah, louco. E tô comendo brigadeirinho aqui, gente, então já já acaba esse brigadeirinho, então ignore. Brigadeiro você gosta ou o PZD, ou você sente nojo? Gosto, porra, tenho nojo de fast food, esse bagulho. Você tem nojo de fast food? Não, nojo não, né, mas sei lá, eu só parei de comer. Não consigo mais comer as nojas de McDonald's, esse bagulho, assim, só se for de última instância. Feito certo. Eu só penso em comer isso. Ah, porra, banem logo a mirem primeiro, cara, que saco. Gizarro, eu acho que eu tava jogando COD e eu acho que eu tô voando. Hum, gente, vou pinar, hein. Ou eu vou jogar muito ou eu vou pinar muito. Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Já subi já hoje, já, uma zanquizinha do Rarnetinha. Rarnetinha fidelizou. Ah, essa piranha dessa boneca nova. Pegou já. E o Sled? Porra, acho que o menino novo aí que vem esse holograma. É. E o brancar nova. Eita. Tá na janela aqui. Ai, 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 hein, gente. Nossa. Fala baixos. Ai, eu ganhei uma adquim bonita pra o SMG da... SMG. Com a loja do Rainbow Six podia ser um pouquinho melhor, né? Sim. No Brasil, você fala? Não, no Rainbow Six, no geral. É porque tem diferença do Brasil lá fora. Pelo menos os tibizinhos lá que eles veem, aqui no Brasil é menor os bonequinhos. Mas que tipo de loja você tá falando? É do dentro do jogo, né? Ah, não. Eu tô falando loja fora. Não, eu tô falando dentro do jogo. Ah, sim, sim. Como é que você tá, PZD? Eu estou bem. Acabei de passar de uma... Arrancar dois SISO. Não. Foi quanto você arrancou? Acho que dois, três dias atrás. Ih, tá todo inchado ainda. Pior que meu rosto não inchou. Tipo assim, o meu foi... No caso, o meu extremo, que era tipo... O SISO, ele tava muito torto, ele tava meio que na diagonal. E... Ah. E ele tava quase... Aí ele tava empurrando o outro, né? Não, tipo, ele tava quase encostando no... No meu rosto, que se ele encostasse, eu ia dar paralisia no meu rosto. Caralho? Sim. Nossa, gente. A minha situação tava hardcore. Ai, derrubei um anicinho, mano. Eu só fica picando, na moral. Eu? É, mano. Ai, eu sou chata. O cara não entra a PC, não. Pegando rápido o sexy cake aqui. Tão de milhões de vidas. Uma tripa. Vai entrar a leste lá, Tio. Cuidado. Ah, já vazei. Eita, dá... Nossa, que susto. Ai, que susto. Dá onde, bisodeiro? Lá fora. Mas qual, varandão? Embaixo do ônibus, né? Não, olha como você morreu, mano. Não. Dentro do bombe, tem um cara pro banheiro. Então, tem dois caras dentro do bombe, já, mano. É no bombe? Ah, tem um cara dentro da salinha. Não, tá todo novo bombe. Vem, gente. Vem me matar. Vem. Vem, vem, vem. O que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui pra sempre. Tela mental. Que? Tela mental. Que? Tela mental. Que? Tela mental. Tela mental. Tela mental. Que? Tela mental. Tem que abrir aqui, né? Tem que abrir aqui. Mano, tá entrando ali no escritório de novo. Cadê? Ah, mano. Onde é isso? Fora do PC. Fora do PC tem dois. Eita, caralho. Eu acho que é pelo lado vidrinho. Pela... Pela leste. Tem no note aqui. Tem no note? PZD, se vir ali acho eu te aviso. Ah, porra! Tem um bug também aí, PZD. Eu não consigo pular. Achei os caras no bombe, rapaziada. Tem gente no bombe, gente no bombe. Peguei o bombe. Tem umas câmeras aqui, mas não tô vendo ninguém. Que? Onde? Em cima. Tem um do bombe. Tem um em cima. Caiu, caiu. Pegou. Não pegou, carai. Tem outro pra ir também, eu acho, inclusive. O que você vê? Plantana, plantana. Plantana, bomba menor. É, dentro do bombe. Ai, Cristo. Bomba menor, bomba menor. Que é esse cara por aí no meio do corredor, irmão? Que porra é essa? Eu pensei que ele ia falir. Ele ia fazer o BKT4. Tá ligado, né? Ele pensou que o quê? Ele pensou que ele ia pra liga, aí ele lançou um fake da C4. Pô, mas... Que fake bosta. Ó, vai criticar a play dele? Ele ganhou, né? Então não. Mas foi ruim, foi ruim mesmo. Ué, vai criticar a play dele? Tem um pouco mais. Um pouco mais... Um pouco mais de uma. Um pouco mais de uma. Um pouco mais de uma. Voltei, voltei. Bora. Mano, fica o meu drone nacional. Pronto. Eita! Ah, que colete, velho. Já foi. Tá bom, onde vai? Colete, colete. Colete, colete. Os caras fina a puta ainda. Pô, eu tava na... Que spawn, what the fuck? Ah, que mentira que eu dei tiro antes. Nossa. Jäger tá com 30 de vida menos. Ó o cara ali, esquerda. Esquerda, cara. Traz de tu. Nossa, tá dentro da salinha. Sim. Onde? Salinha, salinha. Eu tava falando pra tu. Tem dia esquerda, eu falei, não é possível que o cara tá aqui dentro. Ele deve tá pra, sei lá, pra mureta. Mano, tava só a cabecinha do cara, velho. Eu tava olhando a câmera. Pensei que o da esquerda foi esse aqui que tava rushando em ti. Nossa, que loucura, mano. Eram dois então, esquerda, não é? Mano, ele pulou, matou um cara na salinha. Um cara lá agachado, do lado dele. Mas ele não viu ele pra matar? Acho que eu tava olhando a câmera. Ó, tô com um dronezão gostoso dentro do bomb. Quero ver então. Tá bom, cara. Não tá ruim não. Vou perder agora ele. Ah, acabou. Vai. Cara, vou matar esse moleque no PC aí. Ficando na porta do PC. Já foi Nossa, onde é que eu morro na bomba? BZD Você matou o amigo Ah, você tá bom o menor Aonde é bom o menor? Lá no fundão, no concreto Pô, tem um no pipi, tem um no pipi Eu tô passando, cara, meu Jesus Cristo Agora me fudi Pô, BZD aí Agora eu vou ver se me deu pico Ah, ganhei esse round aí Ah, tá Zero call Tinha um deicadinho no chão, não tinha? Deixa eu ver Tinha Ali Tinha mesmo Eu tava procurando ele O cara tava na maldade Tinha 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 Do nada, do nada, do nada Ele não tem segredo Tem cê tá aí, cê tá aí O personal tá sem reforço, dá pra entrar? Mano, achei nota que o clear tem nem reforço não, sabe? Tá, vamos ver Alguém vê esse drone aqui pra mim, por favor Quem morreu, vê meu drone, por favor Mesma coisa aqui, ó Nossa, juro que eu vi alguém Pegaram o drone Você sabe da onde pegaram? Que eu tô ouvindo coisas daqui Nem cheguei no drone, pegaram antes de chegar no drone Nossa, regacei a Clash Tendo bom no menor ela Tá ferreiro, hein? Nossa, eu derrubei, insana Tô, 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 tô Matou, olha Bom pequeno Bom pequeno, bom pequeno Bom pequeno, bom pequeno Tá, tá na salinha da caixa, claro é o fã, né? Tá nem na salinha ele tava Pode voltar pela janela e pelo principal Joga Tá na salinha ainda, sabe? Aham, a salinha é só frente, Sherry Na garagem A salinha na garagem, tá? É, essa aí, essa aí Essa é a salinha Daí, daí Nossa Ele pra mim tava olhando pro outro lado Cara, ele tomou aula Caralho, pra mim ele tava olhando pro outro lado Ele tomou, olha É, ele te matou meio tortão mesmo O importante é que a vitória sempre vem Eu só não vou gritar porque senão eu vou tomar o... Nossa, vem de doberhard Piu, 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 piu Ah, mentira que ela faz isso Piu, 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 piu Vai tomando Rau Se eu gritar, estoura todos os pontos aqui Que besteira Vamos ao champion, agora foi Tchau Tchau